Você quer saber como criar projetos de estofaria no Revit com poucos cliques? Para criar, por exemplo, um projeto de um canto alemão numa marcenaria? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e aqui no canal da Oficina Criativa nós mostramos como transformar horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Twinmotion com a nossa metodologia. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é super simples e rápido criar estofaria aqui no Revit e eu vou mostrar para vocês através desse projeto que é uma reprodução de um projeto da Doma Arquitetura. E para isso eu vou inserir esse estofado aqui desse canto alemão. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser então esconder esses outros elementos que estão aparecendo aqui na frente. Então para isso é só eu selecionar aqui essa cadeira. Vou apertar então o Ctrl e agora eu vou dar HH no teclado. Bom, feito isso eu já consigo então aqui visualizar o local que eu vou inserir essa estofaria. Agora basta eu dar CM no teclado. E aqui nas propriedades então eu vou clicar aqui e vou pesquisar então por estofaria. E agora ele vai me mostrar então esses dois modelos aqui que eu consigo então criar esse estofado. Então vou começar aqui pela base e para isso então vou selecionar aqui esse almofadado. Então vou clicar aqui. E para eu inserir ele pessoal aqui no 3D, basta eu vir aqui, dar um clique em cima aqui dessa parte da marcenaria e feito isso eu já inseriu. Inclusive eu consigo visualizar aqui na planta baixa também. Agora para eu fazer os ajustes do tamanho dessa estofaria e personalizar ela é super simples. Eu posso vir aqui, clicar e aqui na planta baixa tem esses manipuladores aqui. E se eu clicar aqui e arrastar, eu consigo então ajustar aqui o tamanho dessa parte aqui do estofado. Vou inclusive também ocultar pessoal aqui a mesa que está aparecendo aqui na planta baixa. E para isso eu vou dar então HH no teclado para fazer isso de forma temporária. E eu vou fazer o mesmo aqui com essas duas luminárias. Agora sim então posso clicar aqui e fazer esse ajuste. Inclusive quando eu chego aqui perto da borda aqui da marcenaria, ele vai travar e eu consigo deixar ele até aqui. Uma outra opção então para a gente ajustar essa parte aqui do estofado, é vir aqui nas propriedades e colocar aqui diretamente qual que vai ser o tamanho. Nesse caso aqui em específico, a altura que a gente está utilizando, anotem que está um pouquinho mais baixo que essa aqui do lado. Então eu posso vir aqui e ajustar esse parâmetro aqui da altura para a altura correta desse projeto aqui. Que nesse caso então é 21 centímetros e notem que ele já ajustou aqui a altura automaticamente. E agora eu vou então colocar as outras medidas, que nesse caso aqui então o comprimento é 103 e a largura fica 48.5 centímetros. Vou dar um enter e feito isso ele já ajustou. E agora eu preciso só ajustar a localização. E eu posso fazer isso de uma forma super simples, clicando aqui na planta e arrastando. Que ele vai pegar até inclusive aqui o centro desse imobiliário e já vai deixar certinho aqui onde tem que ficar. Beleza pessoal. E além disso pessoal, notem que aqui a gente tem diversos outros parâmetros. Então aqui se eu quiser ajustar por exemplo aqui qual vai ser o raio aqui dessas bordas, é só eu vir aqui, vou colocar aqui um valor maior, 20 por exemplo. E ele já vai então ajustar aqui. Nesse caso eu vou deixar todos aqui com o mesmo padrão, pode ser esse 3 que já veio aqui com a família anteriormente. E a partir de agora então já está colocado aqui essa parte desse estofado. Agora o que eu vou fazer vai ser então inserir ali a parte das costas. Uma opção é utilizar exatamente essa mesma família aqui. E outra opção pessoal é utilizar essa outra família aqui. E qual que é o diferencial aqui dessa outra família? A gente consegue colocar aqui essa inclinação, tanto aqui na frente, quanto depois aqui na parte das costas. Então com isso vai dar muito mais conforto aqui quando a pessoa for então sentar aqui nesse canto alemão. Se a gente deixar reto acaba não ficando muito confortável aqui para a pessoa sentar. Então para isso é só eu vir aqui e vou tirar aqui o zoomzinho para a gente conseguir então visualizar aqui também. Então basta eu vir aqui, dar mais uma vez CM no teclado e vir aqui e selecionar então agora essa outra peça aqui de almofadado. Clicando aqui, agora basta eu vir aqui e inclusive se eu der barra de espaço eu consigo então rotacionar aqui essa estofaria do ESP duas vezes então para sair do comando. E a partir de agora a lógica vai ser exatamente a mesma. A única diferença aqui é que agora a gente tem mais alguns parâmetros para a gente conseguir então ajustar e personalizar esse estofado aqui. Então notem pessoal que a gente vai ter então aqui o ângulo frontal e o ângulo traseiro dessa almofada. E nesse caso se eu quiser trazer exatamente aqui a mesma angulação que eu já estou utilizando nesse projeto. Eu posso utilizar então o comando de igualar as propriedades de tipo que é o MA aqui no teclado. Então eu posso dar MA e eu sempre vou clicar primeiro então no objeto que eu vou pegar então essas propriedades. Então eu vou clicar aqui nessa almofada que já está aqui no projeto. E agora notem que o pincel antes ele estava não preenchido, ele estava branco ali no centro e agora ele ficou então preenchido de preto. Então isso significa que eu já copiei as propriedades e agora no local que eu for clicar ele vai então passar essas propriedades. Feito isso então posso dar ESP duas vezes. Agora eu vou selecionar aqui a almofada e aqui pessoal eu vou agora só ajustar ela então para colocar ela no local correto. Inclusive ela está virada, eu vou dar barra de espaço mais uma vez, outra vez. Agora sim ela já está correta e eu posso então vir aqui e ajustar então como essa almofada aqui de baixo. Ela está então com 103, eu vou também colocar esse mesmo comprimento aqui nessa almofada de cima. Então aqui na parte do comprimento eu vou colocar então 103 e feito isso eu posso também vir aqui e arrastar para colocar ela aqui no local correto. E feito isso então eu já inseri os dois almofadados para compor esse canto alemão aqui. E a melhor parte disso tudo é que enquanto eu fui então inserindo essas peças de estofaria, a gente tem aqui uma tabela que foi quantificando automaticamente. Então aqui na parte das tabelas, aqui no navegador de projeto, eu vou entrar então aqui na parte dos personalizados e aqui a gente vai ter então a tabela de estofaria. E aqui vocês podem observar então que vai ter a descrição de cada um desses almofadados que tem nesse projeto com altura, largura e comprimento. E se por acaso eu vier agora aqui, vou dar WT no teclado então para deixar todas essas vistas lado a lado. E eu ajustar aqui o comprimento de qualquer um deles. Então por exemplo, se eu selecionar essa peça aqui e aumentar ela, notem que automaticamente ele já ajustou esse valor aqui na tabela. Agora quando eu dou CTRL Z, observe aqui esse valor que ele já vai ajustar automaticamente. Então é isso pessoal, vocês viram no vídeo de hoje como é super simples criar estofaria aqui no Revit. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida e sugestões é só vocês deixarem aqui abaixo nos comentários. Vou ficando por aqui, até mais! Tchau!